. . . . Onde vieram a Blanca? . . . A 350 metros. . . . . . . A direita na Avenida Centenária. Avenida Centenária, Avenida Centenária, Avenida Centenária Avenida Centenária, Avenida Centenária 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 Mas a M7 vai chegar certo, vou pegar o aráquio por baixo 1,2 km entre na rotatória e tome a segunda saída do encontro da BR-304 1,2 km entre na rotatória e tome a segunda saída do encontro da BR-304 2,2 km entre na rotatória e tome a segunda saída da BR-304 e中国 saída ao previsto da BR-324 Oitinho está na frente Radar 50 Parou no posto Parou no posto? Olha ele ali Acho que era quem era pintando Nossa, que hotel Que rua bonita Ah, filho de rapariga Só um trigo de casa Só dois velhos Volta Entre na rotatória E tome a primeira saída Na ponta da BR304 Que maonha Nossa, tudo que acho que falou com o passado É isso aí Continua onze quilômetros pela BR304 Não É, desculpa não Não, já estava perto Não estava perto lá Nossa, a Marta Quero dizer Falta 39 quilômetros Boa noite Tchau 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 Tchau